Olá, galera da Live R.O. Inicio fazendo um som aqui pra vocês. Essa é a autoral. Estrada, Juca de Paulo e Vani Sol. A contento me vou, foi o chão quem ficou no entroncamento. Meu movimento mudou, sou de um lado o amor e do outro o que penso. E quando penso sou mais eu, eu estou no que vivo. Eu sigo a estrada e acredito, Deus é o amor infinito. Eu gosto do grito que expirou no vapor da madrugada. Desse nada que ficou, aonde eu vou fazer a estrada. Cansar-me de queiro fazer é a dança do vento. Galera, nesse momento, pra você que está nos acompanhando aqui no programa Live R.O., juntamente com o meu fiel escudeiro, Walter Carvalho. A pergunta, quem é Juca de Paulo? Olá, turma da Live R.O. Juca de Paulo, sou Joey. Juca de Paulo é um músico baiano, começou na música muito cedo e aí ingressou pelo caminho da docência, da formação musical e o ensino de música, mas ao mesmo tempo conciliando com shows, trabalhando muito no circuito fechado, festas, eventos privados e festas abertas também. E como professor de música, também se especializou como instrumentista. Então, um pouco do que vocês escutaram agora é um dos meus trabalhos autoral, que é Estrada. E ao longo dessa nossa conversa gostosa, matinal e fresquinha de sexta-feira, a gente vai conhecendo um pouco desse humilde servo que vos fala, Juca de Paulo. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Ah, na vida a gente tem que entender, que uns nascem pra sofrer, enquanto outros rirem. Mas, quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos lhe achar, razão para viver. Vê na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Pra você que está acompanhando o programa Live R.O., sexta-feira, o clima está demais. Vem comigo, Valter Carvalho. Vem comigo, gente. Volta aqui com o Juca de Paulo. A imagem aqui do morro é linda, né, galera? É linda. E hoje o clima, né, como o Juca acabou de falar, está fresquinho, né? Eu estou com frio mesmo, pra você ter uma ideia. O Juca, então, está com a jaqueta ali, que não é do Flamengo, parece do São Paulo. Mas eu não perguntei a ele se ele é Bahia ou se ele é Vitória. É Bahia! Ele acabou de gritar ali que é Bahia. Então, pra você que está nos acompanhando, tá? As imagens, é dele, Valter Carvalho. Olha que coisa linda, né? Isso aqui me lembra, me lembra, né, a galera que está lá nos Estados Unidos, por exemplo. Que já posta aquelas fotos lá com aquelas negras. Que não está nevando, não. Mas a imagem, realmente, né? Coisa linda, hein, Valter? Bom, agora, pá, vamos tomar um banho na represa ali. Vamos com o mais Juca de Paulo pra gente fechar esse bate-papo. Direto aqui no Morro Chico Mendes, programa Live R.O., mais do que especial. Tipo assim, falamos aqui do Paulo Ricardo com o RPM, né? Falamos aqui também do Lobão. O que você manda, o que você recorda da década de 80 ali, Juca? Ah, acredito que década de 80 foi o momento onde se melhor produziu música brasileira em toda a história. Da música do Brasil. Então, a década de 80, inegavelmente, foi o momento onde a galera estava, assim, uma safra de bons compositores, bons músicos, bons cantores e cantoras, onde melhor se produziu música. Nossa, vamos lá, vamos falar. Você citou o Lobão? Vamos lá, vamos lá. Galera, vê se a galera lembra aqui do Dolobão. Essa aqui é antiga, ou não? Chove lá fora e aqui, tá tão vazio. Me dá vontade de saber. Aonde está você? Me telefona, me chama, me chama, me chama. Nem sempre se vê mágica no absurdo, mágica no absurdo, mágica. Cadê você? Eu falei do futebol. Você lá, Bahia ou Vitória? Eu sou Bahia. Eu não entendo muito de futebol, não. Aquela camisa que você olhou e gostou. Eu gosto do Bahia. Eu trouxe para o Bahia. Bacana, então. Zé Ramalho, para a gente fechar. Maravilha. Mais do que especial. Fica à sua vontade aí. Obrigado, obrigado. Vamos aqui, deixa eu ver aqui do Zé. Há um brilho de faca Donde o amor vier E ninguém tem o mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Que dura feito diamante Corta a ilusão da gente Juca de Paulo Todo esse talento Que Deus lhe deu Para quem tiver afim de aprender Você ensina também, Juca Para a gente Fechar esse bate-papo aqui Isso Então, conforme eu citei A gente trabalha nesse segmento Da docência A transferência do conhecimento musical Temos o nosso conservatório Que funciona lá Na Rua dos Seringueiros 970 E lá a gente ministra O curso de técnica vocal Contrabaixo Ukulele Cavaquinho Flauta doce Musicalização infantil Piano Teclado Viola Violão Guitarra Etc Etc Então, é só aparecer Rua dos Seringueiros 970 Obrigado a todos Desculpa Mas é só Olha Entra lá no Google E digita Curso de Música Juca de Paulo Conservatório de Música Juca de Paulo Que é a mesma coisa E o Google Redireciona E vocês vão esbarrar Lá no Conservatório de Música Juca de Paulo Que fica Na Rua dos Seringueiros 970 Ouro Preto do Oeste Juca de Paulo